Oi gente, Mari aqui, e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês alguns recebidos aqui da redação que chegaram de duas lojas parceiras aqui do portal, a Otakuya e a Peek Point. Então, acompanha comigo o nosso MB apresentador de hoje. E aí, eu vou fazer o vídeo com você aí, vou pedir que você não existe, isso é parte do módulo, bom? Vou começar com os recebidos internacionais da Otakuya-san. Otakuya-san é uma loja virtual que trabalha com mangás e figures importados direto do Japão sobre encomenda. E eu fiz a encomenda de Holic Premium Collection da Clamp, que tá saindo lá no Japão, sendo serializado novamente numa versão aí dois em um, e tá incrível. Compartilha até chegar na JBC, pra eles lançarem essa versão, porque ia ser uma ótima pedida. Holic, voltar ao Brasil. Desse formato. Recebemos também o artbook de Rorimiya, obra bastante pedida aí, e esse é o artbook original do mangá, com artes originais e todo colorido. Ele é um formato diferente dos artbooks. Eu já tinha visto que ele é um pouquinho maior, bem marminho, e muita ilustração muito bonita de Rorimiya. Temos também o artbook de Jujutsu Kaisen do Mapa. Eu adoro os artbooks do Mapa, porque sempre são maravilhosos, e esse Jujutsu não deixa a desejar. Tá incrível, com arte, com as entrevistas, com os sérios, e com imagens do making of, da animação. Pra quem gosta de Jujutsu, e pra quem gosta de saber mais sobre o mundo das animações e os making of, de Jujutsu Kaisen do Mapa, é uma ótima pedida, eu vou mostrar uma... Eu acho tão bonito poder fazer esses postos dos personagens. A Mapa manda muito bem, os seus artbooks sempre ficam muito bonitos. Esse vem com uma cartela de adesivos, e um poster oficial de Jujutsu Kaisen. O que vocês querem também, encomendem lá na outra cuia. Agora, vou mostrar pra vocês o pedido que veio da loja Geekpoint. Lembrando que a Geekpoint é uma distribuidora de mangás e HQs. Tem loja em São Paulo e loja virtual, que você sempre encontra as melhores promoções no site. Acompanhe as redes sociais também, da Mangás Brasil e da Geekpoint, pra ficar por dentro das novidades e das promoções. E uma novidade é que os mangás da Pipoca e Nankin, e HQs da Pipoca e Nankin, estão disponíveis na loja. Essa aqui é a minha edição de Guardiões do Louvre. Chegou, eu não abri ainda, tá lacradinha. Mas, todo mundo sabe que essas edições da Louvre, da Pipoca e Nankin, são maravilhosas. Eu vou comparar pra vocês com o mangá menor. Deixa eu pegar o nacional aqui, pra vocês verem a diferença de tamanho. E aí, eu vou pegar o galão de pipoca. Olha, super grandão. E ó, capa dura assim como todos os pipocas, primorosa. Encomende seu Pipoca e Nankin na Geekpoint. Esse, tá lacradinho, porque vai para os nossos resenhistas produzirem um material de qualidade pra vocês. Não importa o que eu vou fazer. Se você acompanha o nosso trabalho, se inscreve aqui no canal. Dá um joinha nesse vídeo, compartilha com seus amigos. E deixa aqui nos comentários, conversem comigo. Fala o que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês acharam dessas aquisições, as experiências de vocês com a loja. E se vocês querem me ouvir falar de alguma coisa, comentem aqui pra gente. E a parte mais importante desse vídeo, é claro, a impressão de Tindy Kino Kyojin chegou na Geekpoint. Eu garanti os meus. 10 voluminhos da panela. E gente, a impressão ficou muito boa mesmo. Houve aí uma mudança de qualidade, uma mudança no papel, na diagramação da lombada, que ficou um pouquinho diferente, estava todo mundo comentando. Mas, as edições são incríveis e valem muito a pena. A Teca dos Titãs termina agora, no volume 34, que vai sair pela editora Panini. E pra você acompanhar a história desde o comecinho, ouve essa reimpressão, não deixe de garantir o seu com o ponto de conto lá na Geekpoint. Vou mostrar pra vocês, ficou primorosa essa edição. e eu fiquei especialmente muito feliz quando anunciaram essa reedição, porque Shinjiu Cessarion. Essas foram as apresentações de hoje, das nossas lojas parceiras Geekpoint e Otakuya. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. E se você também, quer adquirir esses volumes, entre aqui no link da descrição, e adquira o seu nas lojas parceiras. Muito obrigada, e até o próximo MB Apresenta. e até o próximo MB Apresenta